Ah, não acredito que não filmou, velho! Que bosta! Uma subidinha linda dessa, velho! Vamos lá! Vamos lá. Primeira vez que subo tão forte e me foda, não gravo essa desgraça. É que a bateria, ou eu fiz cagado e não vi direito tal gravando não. Que bosta. Vamos lá. 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 Eu tô vendo esse monte deles e eu me faço cagada. Vamos lá. 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 filmou. Vamos lá. 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 Vamos lá.